Tantas, e tu tens tantas, adeus tristeza, tantas, tantas, tantas. Há mais uma? É aquela que pediram? Sim, pedimos os dois. Esta, devo dizer, já te disse isto uma vez, já te disse, já te disse. É das canções, essa canção já me fez chorar muito. Sim. Balada para os meus filhos. É que tem tanto amor lá dentro. É? É perfeita para isso, não? Perfeita para os teus filhos. É. Um filho é como um ramo despontado Do tronco já maduro que sou eu Um filho é como um pássaro deitado No ninho da mulher que me escolheu Um filho a ver-se um homem prolongado No mundo da verdade em que nasceu Um filho é ver-se um homem atirado Das raízes da terra até ao céu Meu filho, minha vida És meu sangue e meu caminho Meu pássaro de carne, meu amor Meu filho que nasceste Do ventre do carinho Da minha companheira que deu flor João é um botão de cravo duro João é uma rosa cor de abril Dois filhos que eu embalo e que descubro E que sendo só dois podem ser mil Pois filhos do amor e de ternura Sendo de todos não são de nenhum E no mundo não há coisa mais pura Que a gente amarem todos, cada um Meu filho, minha vida És meu sangue e meu caminho Meu pássaro de carne, meu amor Meu filho que nasceste Do ventre do carinho Da minha companheira que deu flor Da minha companheira Que deu flor